Mas agora nós vamos te atualizar, vamos ao momento de informação. É o nosso Você Alerta. Veja as últimas atualizações, os novos dados, tudo o que você precisa saber sobre o coronavírus no Estado, no país e no mundo. Em Sergipe, a Secretaria de Estado da Saúde divulgou o boletim epidemiológico da Covid-19 com 427 casos e 3 mortes. Assim, 148.026 pessoas já testaram positivo para o coronavírus e 2.909 morreram. As três mortes foram de um homem de 72 anos, de Divina Pastora, um homem de 79 anos, de Aracaju, uma mulher de 91 anos, também da capital sejipana. Foram realizados 310.081 exames e 162.055 foram negativados. Até o momento, 137.941 pacientes foram curados. Estão internados 384 pacientes, sendo 185 em leitos de UTI, 100 na rede pública e 85 na rede privada, e 199 em leitos clínicos, 87 na rede pública e 112 na rede privada. Estão em investigação mais oito óbitos. Ainda aguardam resultados 403 exames coletados. No Brasil, o painel do Conselho Nacional de Secretários de Saúde aponta 10.168.174 casos confirmados, que resultaram em 246.504 mortes. No mundo, são 111.434.000 casos diagnosticados e 2.467.000 óbitos. Qualquer nova atualização sobre a pandemia do coronavírus, você confere aqui no nosso Você Alerta. E a gente reforça o quão essencial é manter os cuidados, lavar as mãos, estar sempre com álcool em gel a postos e mantendo o distanciamento social. Agir com cautela nesse momento é prevenir que mais vidas sejam perdidas nesta batalha árdua contra a Covid-19. Chegou o avião!